Eu não acredito até agora que você deletou 60 vídeos porque você tava chamando o cara de gordo, velho, desculpa. Imagina o Léo Lins, então, mano, o conteúdo dele. Ah, o espiologo também. O espiologo, mano. O espiologo. Você foi muito conservador aí, mano. Conservador não, né? Foi progressista, né? É, conservador não. Nesse momento, tem muita gente que vai falar assim, porra, o cara acabou, como é que é? Cedendo, né? Cedendo ao progressismo e tal. Mas, cara, a gente trabalha com isso, a gente não quer, eu pretendo não ofender as pessoas mesmo, é o meu intuito, é não ofender. Mas, cara, às vezes a gente fala, olha como eu tô falando aqui, provavelmente alguma coisa que eu já fiz aqui, é muito difícil, cara, é muito difícil. Mas a gente tem que viver, mano. A gente tem que viver. Aqui é um podcast que mais é que a gente tá, meu, tu quer uma ideia. O que eu falo pra qualquer um de que tá assistindo a gente é o seguinte, é impossível, tipo, fisicamente, humanamente impossível, um cara se destacar sem ofender ninguém. Impossível. Primeiro, pro cara se destacar hoje em dia, ele tem que ter opinião, senão o cara não consegue. Como é que o cara vai se destacar não sendo autêntico? Pra ter autenticidade, o cara tem que ter opinião. Quando você opina, você dividiu, você meteu uma divisão, uma linha divisória ali, porque simplesmente as pessoas não estão acostumadas com opiniões. Elas julgam não a opinião, elas julgam a pessoa. Até entendo que algumas opiniões você pode julgar a pessoa tal, enfim, mas isso é questionável. Mas, cara, é uma coisa que deveria ser pensada. Pô, o cara tem direito de ter opinião dele. E pronto, né? É, tudo bem. Agora, lógico, se tá ofendendo alguém, eu tô de acordo, sim, em ceder, tirar, tipo, não quer dor de cabeça, cara. Tá bom. Tipo, perdi, perdi, só perdi a monetização, pô. Não, mas é isso, mas eu acho que é exatamente isso. Por exemplo, nos vídeos mesmo, os vídeos que eu faço, pô, eu, por exemplo, os seus vídeos é mais você ali falando, tá lá. Então, agora imagina eu, que em um vídeo meu aparecem 50 pessoas e eu faço humor, né, pelo menos eu tento, e enchendo o saco da galera. Cara, é impossível não passar uma coisinha ou outra. E, o que acontece? Às vezes nem tem nenhuma pauta que eu coloquei ali, ou passei no limite nenhuma pauta, mas às vezes a pessoa não quer aparecer depois, ou ficou meio assim, ou talvez uma piada, a pessoa se sentiu me ofendida, e a pessoa vem e fala comigo, ó, não achei legal, tira. Cara, tá tudo bem, desculpa, é isso, tira e ponto final, tá ali pra fazer divertir. Mas é a pessoa que não pede pra tirar e vai direto no, sei lá. Então, acontece, mas aí, então, mas aí, assim, graças a Deus nunca teve. Sempre as pessoas, quando foi, vieram conversar comigo, ou notificaram, vieram conversar comigo. E outra também, sempre que eu entrevisto as pessoas, eu pego autorização. Então, eu já tenho uma autorização. Mas pra todo mundo que tá aparecendo aqui. Todo mundo, cara, é um saco isso. Então, ó, o evento de anime, por exemplo. Isso já trabalho. Não, dá muito, por que você acha que é um vídeo por semana também? Exato. Não tem como, cara. É um trampo desgraçante, porque você, quando o cara é maior de idade, você entrevistou, terminou a entrevista, tal. Beleza, conversando completo, Peter, blá, blá, quantos anos você tem, tal. Você autoriza de jogar suas imagens? Autorizo. Tá resolvido. Agora, quando eu sou menor de idade, aí eu preciso da autorização do pai, o responsável, pra imagem dele poder aparecer. E aí, quando os pais estão juntos, legal, já peço autorização pro pai do lado, pra mãe, etc. Resolveu. Quando não, eu preciso, eu ando, meu câmera anda com um monte de formulário. Eu tenho que entregar esse formulário pras pessoas. E aí, no formulário tem meu e-mail, tem um WhatsApp do escritório, tudo. E eu falo pro cara, olha, pega os dados dele e fala, olha, se você não mandar isso aí preenchido, seu vídeo não vai pro ar, velho. E aí, tipo, a maioria chega na segunda-feira, geralmente é fim de semana, na segunda vai 60%, 60% mandou. O resto, aí o pessoal que trabalha comigo começa a cobrar. E aí, você vai querer aparecer mesmo? Não vai? Seu pai deixou, não deixou, assinou? E aí vai mandando. Mas é um trabalho, cara. E quando, às vezes acontece, a pessoa fala assim, olha, eu participei, acaba a entrevista, a pessoa fala, ó, eu participei, mas sei lá, meu. Posso, vou ficar meio assim porque eu no trabalho vou me zoar, ou na escola. Prefiro não. Tá bom, cara, obrigado pela participação mesmo assim e tal, tamo junto. Que é isso, cara, é o respeito, cara. Não, tem que acontecer isso. É o respeito, cara. Eu também acho, eu também acho. E quando a pessoa leva a brincadeira na boa, cara. Pô, e o Gordox, cara, a gente se zoa aqui todo o podcast, 8 anos que eu conheço ele. As lives, então, que eram 5 anos atrás, eram até mais pesadas o héroe e ele. Quando podia, né, ser um pouquinho mais pesado. Quando podia. Quando podia. O problema é que fica lá, né, a pessoa pega um bagulho de 2014 e lança agora e... Exato, exato, exato. É melhor apagar conteúdo antigo, cara, porque tem a galera que fica realmente monitorando o que tu faz. Caçando. Caçando. Se não vamos pegar coisa do... Só não caça a galera que tá do outro lado, já tá fazendo coisa lá. Mas, pô, tu falou, o Gordox falou, pô, imagina o Léo Lynch. Mas o Léo Lynch não tem como, cara. Se o Léo Lynch for pagar as piadas dele aqui, que não pode, ele paga tudo, some. Ele apaga a vida dele. É igual o Thanos, o Thanos. O programa do Naruto. É igual o Thanos. Faz assim, ó. O Léo Lynch. O Léo Lynch. Ok, pessoal, a partir de hoje eu vou apagar as piadas aqui, que são... Foram ofensivas. Sumiu. Ele vira um padre. Ele vira um padre.